Oi, gente! Hoje eu vim de novo fazer uma maquiagem aqui com vocês. Dessa vez é uma maquiagem inspirada em uma menina que eu vi lá no Instagram, que o Instagram dela é arrobaitslightlymakeup. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição pra vocês verem. E eu pensei em fazer ela, e aí eu fui procurar e vi que também tinha um tutorial dessa maquiagem que eu tô falando aqui no YouTube, que a menina também gravou esse tutorial. Então vou deixar o tutorial aqui na descrição pra vocês verem. Eu vou tentar seguir os passos que ela fez, tentar fazer a maquiagem o mais parecida possível. O problema é que eu não tenho muitos dos materiais que ela usou, tipo blush laranja, ou então a pastinha que ela usou pra fazer o cut, que era uma pastinha da Colourpop, que eu também não tenho, então vou ter que dar essas adaptações e tentar fazer o mais parecida possível. Mas no geral é isso, e vamos pra maquiagem! Então pra começar, apesar de eu ter decidido fazer o olho primeiro, eu achei melhor eu passar o primer. Esse é um primer da Simple Organic, que é uma marca vegana, orgânica. Ela é super legal, mas ele fica bem sequinho, e às vezes eu acho que quando eu passo a base por cima dele direto, ela não adere muito bem à pele. Então, como vocês viram, ela é em barra, então é só passar ele por todo o rosto, e depois eu dou uma espalhadinha com a mão mesmo. Como eu disse, ele é bem sequinho, e eu também não consigo espalhar com o pincel, por isso que eu acabo fazendo isso com a mão. E aí, eu já venho fazendo a sobrancelha, eu já ensinei mais de uma vez aqui no canal, nos outros vídeos de maquiagem, como que eu faço ela. Mas basicamente, eu pego um pincelzinho chanfrado, molho ele, que aqui no caso foi na baba mesmo, né, mas fazer o quê? E aí eu passo no lápis preto, e passo direto na sobrancelha. Apesar de eu saber que tem muita gente que não indica, né, fazer com lápis preto, a minha sobrancelha é extremamente escura, e atualmente é o que dá certo pra mim. Eu descobri que desse jeito ficava da cor dela, e como eu não tenho nenhum material próprio pra sobrancelha, eu gosto bastante de como fica e do resultado que ele dá na minha. E aí, eu venho preparando o olho pra receber a sombra logo em seguida. Faço uma pequena delimitação na sobrancelha, mas a ideia não é deixar ela tão marcada, então também não faço assim super marcadão, depois eu venho com o dedo dando uma espalhadinha, né, essa base que eu passei, e eu faço isso com a base da Pausa Prefeminicis, aquela primeira ainda que ela tinha lançado. Não gosto muito dela, já falei isso também nos outros vídeos, mas é a que eu comprei, é o que tem, então vou usar ela até o final. E basicamente esse passo é passar essa base, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo do olho, pra ele ficar preparado pra receber a sombra, que vai ser a próxima etapa. Eu começo com uma sombra praticamente da cor da minha pele, bem clarinha mesmo, só pra selar essa região que eu preparei, principalmente na região do côncavo. Eu faço isso porque se você não passar algum pó antes de vir com as sombras que tem mais pigmento, que são mais coloridas, essa sombra acaba grudando nessa região que você preparou, na base que você passou aí por baixo, e pode ser que manche. Fica mais pigmentado sim, mas é muito mais propenso de manchar. Então nessa região que eu quero que fique mais esfumada, eu passo essa sombra clarinha. Depois disso, eu já venho com as sombras coloridas, e eu começo com uma sombra coral, um pouco mais clara do que o laranja que eu quero chegar no canto do olho, e eu vou espalhando ela, esfumando bem. A ideia é concentrar mais mesmo, perto da sobrancelha, e o resto ficar só um esfumado bem clarinho. E aí eu já vou também dando formato pro olho, que ele vai ter um puxadinho no final, mas concentrando sempre bastante a sombra no canto interno, e o resto vai ser só mesmo o restinho que sobrou no pincel. Aí eu venho com um laranja, daqueles bem laranja mesmo. A outra sombra que eu usei era da palheta da Júvias, essa é a palheta da Ludurana. Pra quem não conhece, uma palheta brasileira que é muito pigmentada, e a ideia é ter um laranja assim, bem forte mesmo, nesse canto interno. Então eu vou concentrando toda a sombra lá, vou só depositando, sem esfumar no primeiro momento, e só depois que tiver bem forte, bem pigmentado, bem concentrado, que eu volto com aquele pincel que eu usei pra passar a sombra coral, e faço um esfumadinho apenas das bordas. Mas esse laranja, no princípio, vai ficar aqui só no cantinho interno. Terminando isso, a gente vai pro passo mais complicado dessa maquiagem, que é fazer um cut direito e bonito. Como eu não tenho aquela pastinha que a menina usou, a It's Likely Makeup, eu fiz com a base mesmo. Gente, eu também não uso corretivo, por isso que eu faço, por exemplo, a preparação do olho com a base. Então o cut eu também tô fazendo com a base. E aí eu vou fazendo ele com bastante calma e bem devagarzinho, pra tentar deixar ele o mais preciso possível. Mas você não precisa de tanta precisão assim nessa maquiagem, porque as bordinhas acabam não sendo assim tão certinhas. Elas são um pouquinho borradinhas também, esfumadinhas. Mas aí você vai fazendo ele bem devagarzinho, e no final você tem que puxar um gatinho, como se fosse um delineado, que essa maquiagem vai ter uma pontinha. E antes de fazer o próximo olho, eu acabei decidindo já aplicar o amarelo, porque nessa hora eu tava com medo de tudo dar errado. Então eu queria ver se o amarelo ia ficar bonito, se ia ficar muito diferente do dourado, se ia parecer que eu tava fazendo a embalagem do McDonald's na minha cara, ou qualquer coisa do tipo. Tava com muito medo mesmo de dar errado. Então eu vim aplicando o amarelo antes, pra ver como que ia ficar mesmo. E eu não perdi um tempão fazendo o cut no outro olho, porque aqui no vídeo parece que é rápido, mas eu demorei bastante. E de repente tem que fazer à toa. Mas aí eu vim aplicando o amarelo, e achei que ficou bem legal. Na hora eu fiquei meio preocupada, mas pensei que depois do resultado final talvez acabasse melhorando. Não ficou parecido com o dourado, mas gostei do resultado com o amarelo também. Depois eu reproduzi o que eu tinha feito no outro olho, e fui pra parte do rabinho. Eu usei o mesmo laranja que eu passei no canto interno, aquele laranja da paleta da Ludo Urana. E aí eu vim demarcando, como se fosse fazer um delineado mesmo, fazendo puxadinho, em direção à sobrancelha. E seguindo também a demarcação que eu já tinha feito quando eu marquei o cut. Então eu venho puxando ele, demarcando a pontinha primeiro, deixando ela bem marcada mesmo, com uma cor bem forte, bem pigmentada. E aí depois eu venho trazendo pra dentro, mas esfumando. A ideia não é ficar muito laranja dentro, é deixar mais o amarelo mesmo, e só essa pontinha laranja. E também a ideia não é ligar essa pontinha, com a parte interna que a gente fez de laranja também. E pra finalizar essa parte das sombras, eu só fui fazendo a parte inferior também, nos cílios inferiores. E eu só fiz com o laranja, que eu já tinha usado na parte de cima, o mesmo da paleta da Ludo Urana. Só passei ele embaixo, não tem nada de especial. Só tem que tomar um cuidado pra ligar essa sombra bem com o rabinho, mas sem tirar essa demarcação dele. Aí voltei já com os cílios postiços colados, porque não tava conseguindo colar ele aqui na frente das câmeras, tava muito difícil de fazer, tanto com o espelhinho pequeno, quanto com esse espelho maior nessa distância. Então fui no banheiro colar, de boa, voltei com ele pronto. E aí só fui passando a máscara de cílios, tanto nos cílios inferiores, quanto nos superiores. Eles estavam bem amarelados por conta de toda a sombra amarela que eu passei. Então fui passando pra fazer essa ligação com meus cílios verdadeiros e com os cílios postiços. Depois disso, eu já começo a fazer a pele, começo aplicando a base. Essa parte não tem muito segredo, a única coisa que eu faço é ir dando batidinhas com o pincel em vez de ir arrastando, pra já ir dando acabamento pra base e ficar aquela pele mais bonita. E também arrastar o pincel acaba removendo algumas pelinhas secas, que você tem e deixando algumas marcações. Então a ideia é ir sempre dando batidinhas pro acabamento ficar mais bonito. A base que eu uso é a da Pausa para Feminices, antes deles reformularem ela. E eu uso essa base porque é a única base dessas mais baratas e nacionais que eu achei no meu tom atualmente. Não encontro outras bases que servem pra mim, a maioria delas ficam escuras. E infelizmente, esse é um problema que a gente tem muito aqui, né? Então eu continuo usando essa da Bruna porque é a que dá certo pra mim. Não gosto muito dela, mas pelo menos ela é da minha cor, né? Depois eu aplico mais uma camadinha com o dedo mesmo da base na região das olheiras pra servir como corretivo. E aí venho dando acabamento com o pincel também pra ficar tudo mais uniforme. Eu venho depois com pó translúcido selando toda a pele. A base que eu falei da pausa pré-feminices ela é grudentinha, então não tem como ficar sem passar pó. E aí eu passo por toda a pele pra depois poder fazer aquele esfumado bonito no contorno, deixar o blush mais bonito também, bem esfumado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma marcação. Então passo esse pó direitinho por todo o rosto. E com o mesmo pincel eu já venho aplicando o contorno. Esse contorno que eu tô passando é um de uma paletinha da Oceane. Eu começo fazendo com um contorno um pouco mais frio que é o que se dá melhor com o tom da minha pele. Tanto na bochecha quanto na testa. Vou fazendo contorno em todas as regiões que a gente perdeu as sombras do rosto quando aplicou a base. Também embaixo do maxilar. Eu não sou muito fã de fazer contorno no nariz, mas você acaba precisando fazer um pouquinho sim porque você perde as sombras. Passo também um pouco embaixo da boca. E depois que eu passei em tudo com esse tom um pouco mais frio eu volto principalmente na bochecha com um outro tom que é um pouco mais quente que eu acho que não se dá tão bem com o tom da minha pele mas que como a ideia é ter uma maquiagem mais laranja eu achei que ia combinar um pouco mais e que ia se unir um pouco mais com o blush que eu vou passar também. E eu falei que eu ia aplicar blush mas na verdade eu não tenho nenhum blush laranja. Então eu voltei com aquela sombra que foi a primeira que a gente aplicou aquela coral vim aplicando ela como blush mesmo. Um cuidado que você tem que ter quando você vai aplicar sombra como blush é que a sombra é mais pigmentada então você tem que tomar cuidado pra não ficar aquela marcação gigante onde você coloca o pincel. Então eu tentei ir sempre soprando ele antes de passar e fazendo o esfumado bem de maneira cuidadosa pra não ficar muito forte. Mas a ideia era ficar um blush assim mais forte mesmo um pouco mais pigmentado mas laranja é justamente porque é uma maquiagem assim pra vídeo pra foto então deixei a bochecha bem laranjinha passei um pouco no nariz também e é isso. E pra finalizar a pele vim aplicando iluminador eu escolhi um iluminador com fundo dourado pra combinar com a maquiagem e fui aplicando ele em todos os pontos de iluminação que todo mundo já conhece que é em cima da bochecha abaixo da sobrancelha no meio do nariz no arco do cupido eu gosto de passar bastante no arco do cupido mas no geral passo normal como qualquer outro como é uma maquiagem pra foto pra vídeo tem que tentar deixar bem marcado e bem forte pra aparecer bem nas imagens e por último pra acabar de verdade a maquiagem a gente vem passando batom que também é inspirado na menina na It's Likely Makeup é um batom laranja pra fazer toda a maquiagem com essa cor laranja mas eu não tinha também um batom laranja então eu vim passando aquele batom de costume que eu passo da Make B que ele é mais um nude passei ele normal ele fica meio grudentinho que vai ajudar na próxima coisa que a gente vai fazer que é pegar de novo aquele laranja da Ludurana e vim passando a sombra por cima desse batom pra mudar a cor dele e pra ele ficar da cor que a gente quer depois que eu apliquei o pó em toda a boca achei que ficou bem bonita a cor eu vim só passando um lip oil esse lip oil é da Vult pra ficar com aspecto de gloss ficar molhadinho porque eu não gostei muito do efeito mate do batom achei que com gloss ficaria um pouco melhor agora com a maquiagem já pronta eu só venho fazendo uns últimos ajustes pra ficar mais parecido com a foto da It's Likely Makeup e o primeiro deles é deixar a sobrancelha mais levantadinha mais bagunçada e eu faço isso com desses pentes de cílios e com gel tem muita gente que eu vejo fazendo com um tipo de sabonete mas eu também não tenho então acabo levantando ela com gel mesmo pode ser também algum rímel incolor o que vocês tiverem aí pra deixar ela mais erguidinha e bagunçada e depois eu venho fazendo algumas sardinhas também porque ela fez na maquiagem dela tava na foto dela as sardinhas eu nunca tinha feito antes tava com medo de dar errado também mas no final achei que ficou super legal e que deu super certo e eu fiz com um grampo de cabelo molhando um pouco na baba também de novo porque era o que tinha e aí eu fui molhando esse grampo e passando ele no contorno naquele que é um pouco mais quente da Oceane e aí só fui fazendo isso várias e várias vezes e aplicando nas regiões que eu achava que precisava e que ia ficar legal as sardinhas e aí foi só soltar o cabelo dar uma ajeitadinha nele puxar um pouco pra um lado puxar um pouco pro outro que aí a maquiagem já tá finalizada bom no final o resultado da maquiagem foi esse eu achei que não ficou tão parecido quanto a da menina que eu queria copiar principalmente porque eu não tinha aquela pastinha da Colourpop que eu falei no começo que ela usou pra fazer o cut então o meu amarelo ficou bem diferente do dela que tava mais tão dourado mas eu gostei bastante do resultado no meio do caminho achei que ia dar tudo errado que ia ficar super esquisito mas no final ficou bem legal e eu gostei bastante espero que vocês tenham gostado também tem outros vídeos aqui no canal de maquiagem se vocês gostam desse tipo de conteúdo dá uma olhada aqui pra procurar e também eu queria mostrar a camiseta que eu tô que eu fiz com as canetas Acryupen já tem vídeo aqui no canal também falando dessas canetas e se você gostou da camiseta se você se interessou vai nesse vídeo também ver não se esqueça de se inscrever de dar o seu like de deixar algum comentário que você achou legal que isso ajuda super o canal e espero que tenham gostado da maquiagem assim como eu gostei até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau